Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. A Rádio Xangrande FM estreou uma novidade nesta segunda-feira, dia 13. O programa Xangrande em Foco, apresentado de segunda a sexta, das sete às oito e meia da manhã, passou a ser comandado pelos radialistas Bosco Silva e Sandro Bezerra. No primeiro dia da novidade, a interação com o público ouvinte se fez presente, com a utilização das redes sociais. A gente vai, ao longo dos dias, começando a educar as pessoas a começarem a mandar sua participação através do WhatsApp, através do telefone, reivindicando, reclamando, parabenizando, enfim, sendo parte do programa. Porque se nós pensarmos em fazer rádio somente para quem está aqui no estúdio, então não existe. A mística maior é você fazer o rádio para quem está em casa ouvindo. Essas, sim, são as razões, ou a razão maior da existência do radialista, do profissional de comunicação. Veterano no comando do programa, Sandro Bezerra recepcionou o novo integrante da equipe. Olha, Bosco, quando a gente conversou, era justamente para a gente somar, né? O Bosco veio para cá, já estava fazendo o Boa Noite, Xangrande, e agora eu convidei, ele veio, aceitou estar aqui junto com a equipe do Xangrande em Foco, Matuto, Gabi, Bil do Caldinho, quer dizer, é um programa em que vai falar direto com o dono de casa, com a dona de casa, né, o pessoal que está acompanhando sempre a nossa programação. Bem-vindo, Bosco! Além do Xangrande em Foco, Bosco Silva comanda também o Boa Noite, Xangrande, às 6 da tarde, na emissora, através da sintonia 98,5 FM.